O Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina divulgou o horário de atendimento estendido para as festas de fim de ano. Soraya Barros ao vivo, tem as informações. Isso mesmo, Cid. O objetivo principal com essa ação é evitar, então, a baixa nos estoques dos bancos de sangue. Porque neste período, a gente sabe, muitas pessoas vão viajar e deixam de doar sangue. Então, essa é uma forma de estimular quem vai ficar na cidade a continuar contribuindo com esse gesto de solidariedade que cai muito bem no final de ano. Bom, então, como que vai funcionar no Hemocentro daqui de Londrina? Nos dias 19 a 23 e também entre 26 e 30 de dezembro, o horário de funcionamento do Hemocentro de Londrina será estendido a partir das 8 horas da manhã até as 6 e meia da tarde. Já nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro, aí fica tudo fechado. Durante esses dias, se for dia da semana que tiver com esse horário estendido, a pessoa pode se dirigir diretamente ao Hemocentro sem a necessidade de agendamento. Agora, se for aos sábados, é necessário agendar previamente por meio do site do Governo do Estado, que é o www.saude.pr.gov.br, repetindo, www.saude.pr.gov.br, barra doação. Bom, neste caso, a pessoa, então, entra no site, faz o agendamento e aí poderá fazer essa doação de sangue. Quem que pode doar sangue? Pessoas com idades entre 16 e 59 anos. Se for menor de 18, essa pessoa tem que estar com o responsável presente no momento da doação de sangue, pesar no mínimo 50 quilos, levar um documento de identificação com foto no momento que fizer a doação, também tem que estar bastante hidratado, beber bastante água, não pode estar em jejum e deve ter feito uma refeição leve, este é o ideal, a pelo menos duas horas. Dentro de todas essas condições, a pessoa pode contribuir, ajudando muita gente que está em tratamento e que precisa dessa doação. Então, vale reforçar também aqui o endereço, o Hemocentro de Londrina, que fica, então, na rua Cláudio Donizete Cavalieri, número 156, agora em horário estendido nessa reta final de 2022. Para quem ainda pode colaborar, é uma ajuda muito necessária. Cid. Cid.